Eu passo agora, porque vem aí para após vocês a vencedora do ano de 97, Eva Noruega. Eu passo agora. 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 A gente não olha só, tudo lindo, lindo, lindo. Do que melhor, tudo lindo. Eu sou do por lá. Eu sou do, tipo, louco aí, louco aqui, louco aqui. Eu sou do mesmo, não quer um nome aqui. Eu gosto muito boa. Boa! O que é isso? 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 O que é isso?